Voltamos aqui nessa Daytona, galera, que tá dando um probleminha, uma situação, né? We have a situation. É... Ah, mas é o... Tá almoçando, filha... Que presepada, hein, galera, esse último vídeo, né? Mas até que ficou engraçado, né? Pelo menos a maioria aí deu pra perceber que achou bem legal e... Enfim, eu poderia até ter tirado essa parte no YouTube, depois que eu faço o upload, ainda que tenha milhares de visualizações, o YouTube tem uma ferramenta bem simplória ali de edição que me permite retirar pedaços do vídeo. Falei, não, deixa lá que até que ficou legal. A história ali foi o seguinte, galera, eu ia começar a gravar, o telefone tocava, o Evandro atendia, falava alô, 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 ninguém falava nada. Aí a gente conversava mais um pouco e ia startar a gravação de novo. Três vezes assim foi. Aí até que parou, ninguém falava nada. Pelo identificador de chamada, é telemarketing, pessoal. Esses telemarketing são complicados hoje em dia, né? Não adianta aquela listinha, pelo menos aqui não adianta, aquele não incomode. Enfim, comecei a gravar. No meio da gravação, pá, o telefone tocou e deu nisso aí que vocês viram. Eu só abaixei a câmera, então o Evandro atendeu, não deu nada, e eu já voltei ali mesmo e continuei a gravação. Faltou só retirar um pedaço, mas até que ficou bem engraçado, enfim, não tirei e foi isso daí. Vamos deixar passar. Não é muito comum eu falar esses palavrões, a gente fala palavrão aqui por trás das câmeras, mas na frente das câmeras. Aí pra tela a gente sabe que tem mulheres, crianças que assistem, mas de vez em quando não tem problema, né? A gente vê tanta coisa na internet com acesso aí, tanto as coisas piores do que palavrão com acesso a todos, não é? Então, acho que nada demais aí a gente ficar pistola com esses telemarketing porcarias que infernizam a gente o dia inteiro, tá bom? Então, peço desculpas para aqueles que palavras machucam, né? Aquela história do copo, né? O copo tá meio cheio, meio vazio e pro terceiro o copo está me ofendendo, né? Então, pra esses daí, desculpa, é o que eu posso pedir. Pros demais, toca o barco, segue aí. Muito bem, terminei o último vídeo sem falar dessa moto, né? Na verdade, deu tempo de edição e aí eu preferi finalizar. Qual era realmente o problema da moto? As velas? Olha o telefone. Eu não vou, fica tranquilo, eu não vou me estressar com esse telefone mais não, galera. Então, o problema era realmente as velas, tá? A moto tá fria. Vamos lá. Só confirmando. As velas, realmente as velas. Muita discrepância entre a resistência das velas. Aquela primeira lá com mais de seis roms, é muito provavelmente ali que estava o problema, né? Muito provavelmente não, era ela e a segunda vela ali a cinco e pouco. Os valores são um pouco distantes, é meio amplo, né? A gama de medição. Mas pela nossa experiência aqui, seis roms já estava demais, tá? Então, voltamos às velas antigas da motocicleta e pimba, aí a moto funcionando. Então, como a gente disse, nesse caso aí, você quer fornecer peças, não tem o menor problema, tá? Inclusive o vídeo, né? Essa filmagem toda aqui, o intuito não é ficar botando medo nas pessoas. Mas se você fornece as peças, você é responsável pelas suas peças. E só vamos lembrar que recentemente nós tivemos um caso aí, de uma empresa aí no Goiás, que falsificava peças, importava peças chinesas de má qualidade, falsificadas, e colocava na caixa das peças originais, né? Velas NGK, sapatas de freio, lâmpadas e um monte de outras coisas. Dá um Google aí que vocês vão ver essa reportagem que eu estou falando. Então, essas peças que são compradas aí, talvez, com preço um pouco mais em conta, não sei se é o caso, não sei nem quanto o proprietário pagou nessas velas. Mas se você está procurando preço, desconfie, tá bom? Porque você pode estar comprando gado por lebre aí, tem um problema desse. Aqui nós já somos mais macacos velhos e já passamos por isso anteriormente, inclusive com velas nossas, tá? Não estou falando que o material que nós fornecemos é imune a esse tipo de coisa. Não, você pode ter um ou outro ali que não passou direito na linha, na controle de qualidade. Mas, você pode estar comprando por fora aí com preço inferior, você pode estar comprando produto falsificado, né? Ou recuperado. Tito Cayenne tem, óleo da Motul tem, nós já pegamos. Velas, lâmpadas. Olha, a gente só não pegou peça falsificada, peça original. Mas de resto, esses periféricos aí, nós já pegamos bastante coisa que era adulterada, tá bom? Então, forneceu peça, deu problema. Responsável, é tu. Deixa de falar bobeira e vamos gravar, né? Iniciando os trabalhos... Eita, musiquinha aí, né? É... Vamos começar os trabalhos aí na Super Teneré? Alguém até comentou nos últimos vídeos aí, pô, alguém falou certo Teneré e não Teneré, né? É Teneré, assento é agudo ali, né? Não é circunflexo. E outra aqui é amarreiro velho, né, tio? Desde a época das XT600. Muito bem, iniciando os trabalhos aí na 1200. E já começa assim, ó. Arrancando tudo logo atrás, tá? Então já saiu tudo aí. Um pouquinho de umidade aqui no coxim. É, galera. A diferença da GoPro pra outra, pra DJI, é a praticidade. A GoPro muito mais prática, com a imagem mais colorida. O som um pouquinho mais abafado. Dá pra perceber um som mais grave, né? A DJI lá, rodando junto com o microfone da Rode. Ele fica melhor. Mas depois eu vou voltar a usar ele. E... Um pouquinho de umidade, né? Não tem foco também, peguei pra falar isso. Um pouquinho de foco aí é meio foda. Então começa aí os trabalhos agora na Super Teneré. Tá bom? Com o pão andando aí, eu vou mostrar pra vocês. Vamos dar só uma passada aqui, ó. Já tá tudo aqui. Vai tudo lá pra lavar. Vai aí a balança. Vai sair daqui de dentro o espaçador, né? Vamos limpar os rolamentos, lubrificar todo mundo. Limpar aí por dentro. Lubrificar a proteção. O cardan também vai ser limpo. Vai ser trocado ruído, né? Trocado aqui essa graxa aí, ó. Tá vendo? Limpar tudo, espaça a graxinha nova. E o amortecedor traseiro vai ser limpo e inspecionado. Esse amortecedor não tem serviço, tá, pessoal? Algumas pessoas já ligaram aí, perguntando se dá pra fazer. Ele não tem a garrafinha de nitrogênio pra fora. Então eu não vou abrir ele. Dá pra abrir, dá pra fazer. Mas a gente tem que furar o amortecedor pra tirar o nitrogênio. Depois botar o gás, botar uma válvula. Fica um serviço meio que eu não quero fazer, tá bom? Então aqui nós vamos desmontar, limpar tudo, inspecionar e montar na moto. Legal? Então vamos voltar lá. Ó o chefe aí com o zap zap na mão. É uma coisa que o satanás inventou. Chama WhatsApp, hein, galera? Eu odeio o WhatsApp. Aqui a Daytona aí já montamos a suspensão. Tá tudo montadinho. Daqui a pouco vem aí o último ajuste. Que aí eu vou fazer o ajuste de compressão e de retorno. Como eu disse, uma perna é compressão, outra perna é retorno. E depois fazer o sag pro cliente, né? Inclusive o sag lá atrás também, tá? Não vai ser... Foi feito o serviço só na suspensão dianteira. Mas nós vamos acertar aqui também o compressão e o retorno. E também acertar o sag, tá? Esse aqui é o retorno, o rebound e o compression. Então a gente vai acertar. Tem uma gama muito ampla de regulagem aí pra gente fazer. Legal? Então é isso aí. E agora com vocês, uma ZX6. Que ficou parada por 10 anos. Ficou parada por 10 anos essa ZX aí, conforme informações que nos foram passadas. É uma ZX 2009, né? Então a crítica é 2009, ficou por 10 anos. É 2019, voltou pra andar agora, né? 2010. E a moto não passava de 5 mil RPM. E aí o proprietário disse que trocou a bomba de combustível, melhorou um pouco. Agora ela não passa de? 10 mil. 10 mil. Então galera, aqui tem umas curiosidades pra gente investigar. Essas motos que ficam paradas por muito tempo e não é tomado o devido cuidado. O que é o devido cuidado? Ou você enche o tanque com uma gasolina boa. Boa que eu digo é pódio. Ou você drena tudo. E deixa o tanque vazio. Também não é uma condição muito legal. Já que vai ficar resíduos ali, inclusive de álcool. Você vai ter oxidação do tanque, da bomba, dos injetores, da agulha, dos injetores. Enfim, a melhor situação é funcionar a motocicleta. Realmente a melhor situação é funcionar. Mas já que não vai funcionar. Então que coloque aí uma gasolina premium. E coloque, se possível, um pouquinho de aditivo de tanque também. Aditivo tipo um Perfect Clean. Alguma coisa do tipo. Misture. Funciona a motocicleta e estoca ela. Tá bom? Com todos os fluidos. Bota cavalete. Isso é uma pergunta que o pessoal faz muito aí pra gente. Como é cavalete dianteiro, traseiro? Precisa saber quanto tempo é também. Mas o ideal é sempre. Peça pra quem funcionar a motocicleta. O ideal é andar. Mas se não der, funciona ali pelo menos 15 minutinhos aí por semana. Ou até mais. Enfim. Trocou a bomba e a moto agora não passa de 10 mil. Mas algumas curiosidades. Nossa gasolina tem muito álcool. O álcool, depois de um certo tempo parado no tanque da motocicleta, ele tende a descer. Tende a decantar. E ele vai parar lá nos injetores. Principalmente os injetores da esquerda. Os injetores lá do lado esquerdo. Mas ele vai detonar só a bomba. Porque vai descer. Enfim. Curiosamente, o que eu estou falando aqui é baseado no que nós enxergamos. Os injetores aqui de dia a dia. Os injetores lá do lado de lá. São os que vão embora aí primeiro ou trago. Propriedade dos que trocou a bomba da moto. A gente já verificou aqui. Alguma coisa estranha. Já que essa bomba está dando quase 4 quilos de pressão. Está vendo? Ela trabalha com 3. Então ela está dando aí 4 quilos. 3.8. Não é legal isso. Muita pressão de bomba aí também. Para injetores que foram desenvolvidos. Desenvolvidos para trabalhar com 3 quilos. Você pode gerar problema lá na frente com eles. Como a pressão e a vazão dessa bomba está ok. Eu vou agora para o teste dos injetores. Que é o que falta agora a gente fazer. Esses injetores podem estar com bastante fé e convicção. De que nós teremos algum problema nesses injetores. Principalmente os injetores da bancada superior. Que são esses de cima. São os injetores que entram em funcionamento em alta rotação. Com alta carga. Com cargas médias para alta. Que o dano de saco está grande. Então vamos olhar aqui. Vamos testar todos. Mas eu estou apostando nesses injetores do lado esquerdo aqui. Ou os inferiores ou os superiores. Eu estou apostando mais nos superiores aí. Então quando a moto começa a apresentar esse tipo de problema. Vai na bomba primeiro. Que é mais fácil. Vai lá testa a pressão. Testa a vazão. Está tudo ok. Vai para os injetores. Pega os injetores. Retira ele e põe na máquina de injetor. Lá você faz a medição. Várias medições. Testa leque. Estanquidade também. Tá bom? Então vou lá fazer os testes agora. Depois eu mostro aí. Os injetores superiores estão na máquina. Então o primeiro teste aqui. Eu vou pedir vedação. Legal. 3,5 kg. Não cai uma gota de combustível. Show hein? Legal. Vamos finalizar o teste. Agora eu vou pedir spray. Que é o leque. Aquela. A gente vê se o leque não está torto. Se ele tem que estar por igual. Esguichando por igual. Spray. Ó. 4,5 kg de pressão. E não cai uma gota. Vamos pedir o auto-check. Tá? O auto-check. Ele vai fazer em várias rotações. Ele faz todos esses testes aqui em um só. Vamos lá. Espera aí. Pau, pau, pau. Auto-check. Início. 3,5 kg. E... Nenhuma gota de combustível. Agora ela vai começar a pulsar. Ó. Mas não cai uma gota de combustível. E nem... Ó. Praticamente nem escutamos aí o... Os injetores. Não cai uma gota de combustível, galera. Então, acho que nós já temos aí um problema nos injetores superiores. Os 4 travados. Isso é pra mim a novidade. A gente sempre acaba pegando 1, 2 injetores. Já pegamos até 3. Mas... E assim... É com diferença de vazão. Tá? Travado mesmo. Eu só peguei um assim. De 4, um só travava. Aí o outro dava um pouco menos aqui. Tá? Os 4 não grava... Não... 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 Eita! Tá difícil, hein, Madeira? Não vaza nada, né? Não sai nada. Então, eu vou tirar, fazer limpeza por ultrassom, fazer retrolavagem, repetir N vezes o processo e ver se destrava. Se não destravar, vai pro nosso especialista lá. Tomara que não tenha aí cavitado com porosidade as agulhas dos injetores. Ele até bota pra funcionar, mas a tendência é de ficar gotejando se cavitou, se oxidou ali a sede da agulha e a agulha é muito grande. Eu vou fazer isso aí e depois eu vou pros injetores inferiores. Vamos ver o que dá. Nos tie-up. Olha! É, Brau ela grava. Essa GoPro tá mó barata, hein? Falei Brau aqui, comentando, e ela começa a gravar. Vamos lá, sem edição mesmo. A galera gosta sem edição, né? Agora deixa eu passar uns palavras, mas é isso aí. Ó, os injetores inferiores da ZX6. Segunda medição, tudo ok. Vamos pra terceira, ao vivo e a cores. Vamos lá, pedi o cheque número 1. Tá, novamente. Já testei. Vamos lá, vamos fazer o teste completo. Pra vocês verem aqui que essa maquininha faz. Ela é bem legal. Fazendo propaganda gratuita pra Nexotron. Resistência dos injetores. Ó, já peço aqui, não preciso ficar metendo multímetro não. Já vai me dar aí. Tem essa oscilação aí que fica sumindo os números, tá? Não vou ficar pistola com o telefone não. Fica tranquilo, galera. Não tá na hora de almoço não e não tá tocando 5 vezes em seguida aí o cara desligando, não falando nada. Então ela já mede a resistência dos injetores. Conferido com o padrão lá do manual. Tá legal, tá bom? Medi o fim e vamos lá. No teste número 1, no auto-check. Calhaça. Opa, opa, opa. Auto-check, início. Ó. Dedação, legal. Spray, legal. E aí ela vem pro cheque agora. Ela vai começar. Ó. 900 RPM, 1000 RPM. Ela vai até em alta rotação. E aí para. Dá uma impressão ruim aí no vídeo por conta da frequência em hertz, né? Da vibração e da sistema de gravação da câmera. 5000 RPM. Ó. Mantendo aí 3 kg de pressão, tá? Não 4, como tá lá. Tá aí nós vamos informar o cliente. 20.000 RPM, tá? Então, olha lá. Os testes aí praticamente cravados. Dando um pouquinho menos aqui pro injetor 2. Mas nós temos aqui 61 contra 64. É tolerado, que a gente aprende aí nos alfarrábios, que até 10% é tolerado, tá? Então, se você tivesse 60 aqui, 66 aqui, estaria tolerado. Eu já acho 10% muito, tá? Isso pode causar um descompasso entre os cilindros ali, tá? Eu considero metade de 5%. Então, eu prefiro trabalhar com 5%. Com 10% eu já prefiro mandar os injetores aí pra fazer serviço fora. Ou a gente tentar ver se melhora ele ali no ultrassom. Então, aqui nós estamos tendo de 62 para 64, 2 ml está menos do que 0,5%, tá? Então, considero todo mundo igual. Os injetores superiores das EX estão ok. Então, agora eu vou finalmente lá pro ultrassom repetir várias vezes e ver se destrava. Se destravar, né? Sorte do dono da moto. Se não destravar, talvez... Aí vai ficar mais caro porque eu vou mandar pra fora, tá? Se eu destravar ali, o custo de uma linha de limpeza de injetores normal. Agora, se eu tiver que mandar pra fora, é o custo do profissional lá pra destravar os 4 injetores, podendo até correr o risco de ter perdido os 4 injetores superiores. E aí a motocicleta já tá aqui, aguardando. Fica caro. Não sei nem quanto custa o injetor desse hoje. Vou até cotar já pra ter em mãos. Vamos aproveitar que eu tô gravando aqui. Ó o chefe aí montando, ó. Super Teneré. Tô dando o primeiro encosto aí nos parafusos, tá? Tava tudo aqui. A Ducati vai ficar aí. O proprietário resolveu fazer o serviço desmo, né? Fazer a troca das correias, né? O serviço desmo. Porque ele tinha... Ficou fora do orçamento dele, mas acho que ele deve ter pensado direitinho. Já tá pronta a moto. Tá pronta. E aí, na hora de tirar, ele ligou aí e pediu... Poxa, eu vou fazer a troca das correias, né? Porque já está na época de trocar. Então, nós vamos providenciar a troca dessa correia. Só que agora a moto entra na fila de novo, né? Porque nós já acabamos passando na frente. Mas vai ser feito, vocês vão ver aí o equipamentinho que nós compramos lá. Quem acompanha a gente no Instagram, viu lá o equipamento para a tensão das correias da Ducati. Dá uma olhadinha lá. E aí tá as peças da Super Teneré. Tava bem cheio aí. Ele vai montando ali agora, vai lubrificando, vai inspecionando tudo novamente. Vamos nós de novo de suspensão, galera? Só que agora o vídeo mais curto do que aquela outra que apareceu em outro vídeo. Aquela outra entrada que ficou grande no qual eu expliquei o funcionamento bem detalhado ali de uma suspensão que acho que até leigo conseguiu entender. Então, vamos voltar aqui para a sala de suspensão porque agora nós temos um exemplar diferenciado para mostrar para vocês. Embora o funcionamento dele seja a mesma coisa que eu expliquei no outro vídeo lá, tá? Uma Olis proveniente de uma Daytona 675. E nesse vídeo também acho que o áudio tá melhor, né? Não devo estar falando dentro de uma lata como apareceu lá quando eu usava o microfone direcional. Aqui dentro dessa sala faz um pouco de eco, né? Então, eu tô agora com o microfone de lapela sem fio. E acho que tá melhorando bastante o áudio. Então, vamos pontuar algumas coisas aqui nessa suspensão de Daytona. Aqui tem uma que eu não abri e a outra que eu acabei de abrir e já resolvi pegar para vocês para exemplificar isso aqui, tá? Então, é uma Olis proveniente de uma Daytona 675 R. As Daytonas 675 Standard não usam a suspensão Olis, ela usa a suspensão japonesa. E tem algumas outras da Ducati que usam suspensão Olis, outras da Triumph que usam suspensão Olis, né? Então, temos alguns modelos aí que vêm com suspensões Olis instaladas, tá? Então, aqui um bom exemplo para a gente ver. Pessoal, essa motocicleta, ela está com 29 mil quilômetros. É uma Daytona 2014 com 29 mil quilômetros rodados. Vamos arredondar para 30. 2014, início de 2020, 6 anos, vamos dizer 5 anos e 30 mil quilômetros. Veio fazer serviço, tá? Não tinha vazamento, não tinha nada. Mas, tem muita gente que imagina que por ser uma suspensão Olis, ou não precisa de manutenção, ela é muito superior às demais e não precisa de manutenção, ou tem medo de levar em qualquer lugar para poder fazer a manutenção e fazer um desastre na suspensão. Isso é possível de acontecer, isso aí realmente tem que ter esse cuidado. Mas, é uma suspensão que requer manutenção como qualquer outra. Se bobear, até mais uma manutenção mais preventiva, uma manutenção com prazo menor até. Então, eu considero um prazo mínimo para qualquer suspensão. 20 mil quilômetros ou dois anos de uso contínuo, tá? Então, se tiver nessa condição, já é legal trocar o óleo da suspensão, desmontar, fazer trocar o fluido, inspecionar retentor, trocar se for o caso, inspecionar toda a parte interna e todos esses itens aí, tá? Então, essa moto 30 mil quilômetros. Olha só como que está o estado dessa suspensão. Dá uma olhada aqui. A graxa que está isso aqui, pessoal. Tá? Dá uma olhada. Isso aqui é a flauta, né? O cartucho do sistema hidráulico lá dentro. Não vai dar para ver aí, mas ó. Lá dentro, a gente consegue ver parte do chin stack. Essa suspensão, assim como a outra da WP, um cartucho funciona com pressão e o outro cartucho com o retorno. Então, um dos ajustes, uma das pernas aqui, a gente ajusta a velocidade de compressão, a velocidade com que a moto desce e na outra a velocidade com que ela retorna. Igual a WP que nós mostramos lá, tá? A maioria das motos são duas regulagens em cada perna, tá? Compressão e retorno em cada uma das pernas. Então, esse tipo de suspensão que você ajusta compressão numa perna e retorno na outra, eu considero mais prática. Uma suspensão mais racing, porque você não precisa ficar mexendo em muitos botões para um ajuste rápido numa pista. Por exemplo, em uma perna se ajusta a compressão, na outra retorno. Um parafuso por suspensão. Aquelas outras são dois parafusos por suspensão. E um em cima e o outro embaixo, tá? Então, eu considero isso uma suspensão mais prática de ajustar, mais racing. Muita gente até tem essa dúvida, fazendo um parêntese aí na explicação do óleo aqui, do fluido. Qual a vantagem da óleo? Só porque ela é dourada? Não, ela tem uma construção mais elaborada, mais refinada. Ela tem uma parte hidráulica de funcionamento melhor do que as demais. Ela tem um range de ajustes, ou seja, uma faixa de ajustes, os cliques aqui, muito grande. Então, se você contar de uma ponta a outra, são muitos cliques. Nas outras, mais ou menos em torno de 8 cliques, a 12, 14 cliques. Essa aqui tem muitos cliques. Então, você consegue ter uma faixa de ajuste muito grande, tanto no compressão e no retorno. E muito fácil de fazer a manutenção, a preparação dessa suspensão, no caso de uma pista, tá? Esse tipo de suspensão, ela não requer muitas preparações, tá? Essa suspensão, ela é uma suspensão padrão. Você compra a motocicleta, ela já vem com um peso padrão, para um condutor padrão, ali entre 75 e 80 quilos, que a mola já vem ajustada para isso. Então, ela já vem padrão, porque nunca se sabe qual a pessoa que vai comprar a moto, tá? Quando você vai comprar uma suspensão óleos avulsa, você vai lá no distribuidor óleos e compra um par de suspensão, tanto a dianteira quanto a traseira, eles vão te perguntar uma série de coisas, como o seu peso, qual a motocicleta, qual o seu peso paramentado, o seu tipo de tocada, você vai tocar na pista, enfim. Eles fazem uma série de questionamentos para poder dar a suspensão pronta para você. Vai ser plug and play. O seu mecânico, você mesmo pode chegar lá e colocar na moto, tá? E fazer só o ajuste da compressão e do retorno ao seu gosto, a sua tocada para o ajuste que você vai querer fazer. Então, é uma suspensão muito mais prática para se trabalhar, tá? E nos treinamentos que nós tivemos na Olis, para quem não sabe, eu sou certificado Olis, tá ali o diploma, até coloquei no cantinho ali, tá bem aqui, tá? Treinamento em suspensão Olis. Então, nós somos treinados para trabalhar nesse tipo de suspensão dianteira, a traseira, os amortecedores de direção Olis, então, nós temos aqui ferramental e treinamento para isso. Então, lá, eles nos disseram que praticamente 100% da preparação desse tipo de suspensão é isso aqui, ó, mola. Por quê? Porque aqui dentro já está tudo preparado, você não precisa ficar trocando válvula, trocando arruela, mudando shim stack, ajuste, mudando posição de arruela, não tem nada o que ser feito, tá? Então, praticamente 100%, pouquinho menos, eles nos disseram lá, em torno de 95% ou 97% da preparação está aqui, tá? Então, a preparação toda é a mola, ajustar a mola e depois fazer sag, fazer os ajustes aqui corretamente para a suspensão, tá bom? Então, essa é a grande vantagem da Olis. Um parênteses um pouco demorado, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui para essa suspensão. É uma moto de 29 mil quilômetros, de seis anos de uso, então, se engana quem acha que isso não precisa fazer manutenção. Sim, precisa fazer uma manutenção, tanto quanto as demais. Olha como está isso aqui, galera. Dá uma olhada. A graxa que está isso aqui. Eu não limpei, eu acabei de desmontar essa suspensão e já peguei a câmera para gravar para vocês. Olha a graxa. Lá dentro dá para ver o shim stack, né? Acho que dá para ver um pouquinho dele lá, ó. As válvulas, a válvula, as arruelas. Difícil posicionar aqui. Essa suspensão aqui é a de compressão, então, as arruelas estão na parte de cima da válvula. Por quê? Na hora que isso aqui descer, o óleo que está aqui vai encontrar com as arruelas, o shim stack na parte de cima. Então, eu vou desmontar isso aqui. Isso aqui é desmontável. A gente tira isso aqui para inspecionar e fazer a limpeza, tá? E olha só o fluido como está. A graxa que está esse fluido. Não vou virar muito aqui, senão vai entornar tudo. Conseguem ver? Olha aqui o fundo dele. Isso aqui é a parte grossa, a parte viscosa. Isso tudo fica lá embaixo na suspensão, no fundo da bengala. Isso aqui altera o funcionamento da suspensão, galera. Aqui dentro está até a agulhinha, que é a que fecha o bypass, né? A gente faz a regulagem, ela caiu aqui, a gente guarda. Então, olha só o fluido disso aqui, como é que está. Uma graxa mesmo. Então, galera, tem que ser feita aí a manutenção dessas suspensões a cada dois anos ou 20 mil quilômetros. Então, não é porque é óleos, porque é dourada, porque é a pica das galáxias que vocês não precisam fazer manutenção. Sim, tem que fazer manutenção e com cuidado maior e especial ainda, tá? Então, se vocês acham, se vocês não têm certeza de onde levar, madeira performance também é certificado óleos para trabalhar com essas suspensões e fazer as manutenções, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. O funcionamento é a mesma coisa, como eu disse, só frisando, uma perna trabalha com pressão, a outra retorno. Agora, as demais partes, o funcionamento é a mesma coisa, tá bom? Vamos lá. O negócio está difícil aqui, hein, galera? Só onça, só problema. Estava até brincando. Cadê as revisõezinhas básicas, troca de óleo, pastilhinha, relação? Só está vindo banana. Deitou na 675. Acabei de ouvir o áudio que o cliente mandou ali em 5 minutos, contando o histórico da motocicleta. É de lascar, passou em um monte de lugar e fizeram as mesmas coisas e a moto parece que saia pior cada vez que saia dos lugares. Entendam bem, não é crítico aos outros lugares, só estou contando o tamanho. da banana, né? Ou seja, passou em vários lugares e ninguém conseguiu descobrir. E como eu sempre digo, a gente nunca pode duvidar da capacidade das pessoas. Tem muitos mecânicos bons por aí. Pode ter passado na mão de um mecânico bom, mas por algum motivo não foi resolvido. Então, isso deixa a gente mais apreensivo ainda. Ah, já levei aqui, ali, a colar e depois fiz isso, 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 isso. Pô, fez tudo isso e não resolveu o problema? Vai esgotando as nossas possibilidades também para resolver o problema. Enfim, e é isso. Aí, ele estava andando com a moto, a moto foi só piorando, aí, no meio da 23 de maio com a Avenida Grande aqui de São Paulo, para quem não é daqui, ele estava andando com a moto, a moto apagou e não pegou mais. Escuta o barulho dessa moto, pessoal. Ó. Barulho aqui. 53 mil quilômetros. Olha a partida. Só para vocês compararem, não é bateria, tá? Eu já dei carga na bateria, até botei uma bateria nova nossa. Vamos dar partida nessa Daytona aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar partida nela. Olha que ela está desativada. Bom, vamos lá. Agora eu consigo dar partida. prestem atenção no ruído descompassado daquela partida lá com essa daqui, ó. Partida. Vamos passar a sonoplastia? Pegou. Ali fica partida pesada e descompassada. Mais uma vez. Percebe? E a moto pega. Aqui ela faz um barulho Além do ruído feio Da partida Ela é descompassada O que a gente faz? Eu vou poder apertar a embreagem Da partida não dá Olha o ruído descompassado A bateria tem carga, tá? Plena carga E aí? Dose, né? A gente começa a dar uma avaliada perifericamente na moto Com base no que ele falou pra gente O motor já foi aberto O que foi feito? Será que foi feito o motor? Quebrou? Não quebrou? Será que? Não sei Como eu disse, isso deixa a gente mais preocupado Porque o histórico que o proprietário disse pra gente ali Deixa a gente mais desconcertado Estreita muito mais as possibilidades E fica cada vez mais difícil Mas vamos lá, missão dada Não vou dizer que é cumprida porque não terminou Mas missão dada nós vamos iniciar aí A investigação Eu já tenho aqui uma linha de raciocínio pra seguir Vou tentar seguir ela E vamos atualizando aí Fomentando o canal com informações Pra que se você passar por um problema semelhante Ou alguém dono de Daytona E a gente fomente o canal aí Tá bem legal? Vamos lá Tá difícil Porque além dessas daí Tem aqui atrás de vocês A G310 A Daytona que o proprietário autorizou Abriu o cabeçote da motocicleta Pra gente investigar E tem ali Aquela onça ali Tá me olhando Desde o dia que eu cheguei de viagem Que eu cheguei de férias A F3 Pegou fogo Agora vou ter que abrir ali Descobrir por que pegou fogo Aonde pegou fogo O que estragou Se vai pegar fogo de novo Não vai Olha só A responsa Muito bem Essa é a Daytona Que não queria pegar aí Que vocês escutaram Com barulho descompassado Esse barulho descompassado Da partida Me chama atenção Pra algumas coisas E uma delas é Compressão Com pressão Com compressor E é isso aí O compressor tá funcionando Que bom Tá durando Esse compressor Eu já tenho ele Desde 2007 Não, minto 2007 Sim Eu comprei esse compressor Eu trabalhava no fundo Da minha casa ainda Mas eu não usava Porque ele era trifásico Na minha casa não era trifásico Assim que eu mudei Pro outro endereço ali Que era trifásico É isso aí 2007 Vai vendo Manutenção Nunca fez Só troca óleo Lógico Troca o fluido Drena Tira água Mas nunca Deu problema Schuss Schuss bravo Industrial Muito bom Mas um de parafuso Seria melhor Pois é Deixa eu ver Groseli Vamos lá Me chama atenção Algumas coisas Como o barulho descompassado Esse barulho descompassado É Como a gente já mexeu muito Com o Triumph A gente conhece aí Como é que esse motor Dá partida E o que pode ser Quando a gente escuta Determinados barulhos Compressão de motor E Tivinha Música do The Tokens Chato né Hoje eu tô Uma ironia boba Ó Vamos lá Deixa de frescura E Cadê o Daqui Já deixei aberto aqui As borboletas Coloquei uma chavinha Ó o águia em cima Escutando o águia Você viu o águia Que fez aí Ontem Eu acho que foi pousar Ali na Foi pousar no hospital Pra levar uns órgãos Alguma coisa O cara veio descendo 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 Não prestaram atenção Direito Algo mediu errado A ponta da pau do rotor Pegou numa daquelas luminárias De estacionamento Rapaz Parece que os resíduos Não sei se dá a pau Do negócio Pegou no braço de alguém Mas desceu pro braço É Pois eu edito isso ou não Então galera Já está aberto aqui Eu vou fechar o circuito Aqui Direto no motor No relé de partida A bateria está com Carga E vocês vão ver Que ela está girando devagar Está sem as velas Estão sem as velas Só tem aqui O compressímetro Vamos prestar atenção No compressímetro Cilindro número 3 Olha aí 100 PSI Pouquíssimo Tá Isso deveria dar Pra falar uma besteira 180 PSI Cilindro do meio Cilindro do meio Vamos fechar o circuito Partida Parou de subir Com 50 60 70 80 Vai Vamos ser Camaradas 80 PSI Cilindro do meio Vamos lá Cilindro número 1 E vamos lá Parece até que tem coisa errada 10 20 20 PSI Você nem moto Dois tempos Livre com essa compressão De novo 20 PSI Tá bom Então galera Tem coisa errada aí Com base no histórico Que o proprietário Contou pra gente Ele disse que Num desses lugares Que ele mandou aí Inclusive um dos lugares É uma oficina Que costuma Pintar a moto inteira O cara rabisca O nome dele Em tudo quanto é lugar Até nas bobinas tem Até aqui na bobina tem Mas enfim Isso não vem ao caso O pessoal deixou passar isso Mas em um dos lugares Eu não sei ao certo Onde foi feita a regulagem Se foi na concessionária Ou numa dessas oficinas Ele falou que foi feita Regulagem de válvula E aí falaram pra ele Não Segundo o áudio Que ele me contou Tô aqui vendendo peixe Que me foi vendido No áudio ali Ele mandou que Disseram pra ele Que tinha que fazer A regulagem de válvulas Mas não foi feito O pastilhamento de cabeçote Só a regulagem de válvulas Quem conhece um pouco De mecânica aí Esses motores Não tem regulagem de válvula Ou você faz o pastilhamento Que é a regulagem de válvulas Não é por exemplo Como uma CG125 Que você tem ali o parafusinho Você tira aquela tampa De inspeção Não tem nada aqui Que trabalha desse jeito aí Tudo aqui é pastilhado Tem até abismo do chefe Mas nem tá aí Você tira aquela janela De inspeção do cabeçote E vai ali com uma chavinha Filipe Uma chavinha de fenda Uma outra chavinha Uma porquinha 8 Você frouxa a porquinha E vai regulando Com o cálibre de lâminas ali Isso é regulagem de válvulas Essas motos não tem isso É pastilhamento É comando de válvula O lóbulo do eixo comando de válvula É direto ali no copinho No tucho Que aciona uma pastilha Que tá embaixo desse copinho Que aciona a válvula Então Pra você fazer isso Pra você fazer regulagem de válvula É pastilhamento Segundo ponto Ah, tem que fazer pastilhamento Pessoal Na minha humilde concepção Você fazer pastilhamento De cabeçote Sem fazer assentamento De válvulas Tá? Pior que muitos manuais Fazem isso Mas isso é a minha concepção Por isso que eu tô falando Que não é errado Porque os manuais falam Que você tem que fazer pastilhamento Com o cabeçote montado no lugar Mas voltando aí Você fazer pastilhamento Assentamento Pastilhamento de válvulas Regulagem Das válvulas Sem fazer o assentamento Das válvulas É a mesma coisa que você tomar banho Com um bumbum sujo E não trocar cueca Sabe? Ou vice-versa Por quê? Você tem ali Carbonização na sede das válvulas Você tem uma série de Dedritos ali Que alteram as folgas Das válvulas com o tempo Tá bom? E aí você vai lá Faz um pastilhamento Faz uma regulagem Digamos que tenham feito Pastilhamento aí E por algum motivo qualquer O proprietário começa a usar Um tipo de aditivo qualquer Uma gasolina Ou começa a dar mais mão na moto Esse motor vai descarbonizando Aquele carvão na sede das válvulas Tende a sair dali Se naquele momento A moto tá muito carbonizada Você vai fazer Essa válvula subir Você vai deixar A válvula apertada demais Muito apertada A válvula vai ficar Meio aberta Muito apertada a folga Aí a válvula não assenta Direito ali Na sede Você pode ter uma fuga De compressão como essa Então só pra resumir A história Eu vou validar O segundo teste agora Que é A manutenção de compressão O teste de vazamento De compressão Injetando ar no cabeçote Esse aqui é só O teste de compressão O teste de compressão Já tá condenado aí Alguma coisa dentro desse motor Eu vou validar agora E tentar saber Se isso aí tá no cabeçote Ou se tá pra baixo Através do ruído Que nós vamos escutar ali Ou se tá tudo ok no cabeçote Pode ser cilindro riscado Pode ser anel desgastado Enfim Mas aí os três De uma vez só A moto tem 53 Olha aí Validando o teste Do cilindro número um Não precisa nem segurar aqui A gente tem que segurar Porque dá Dá pressão No cárter Olha só Praticamente todo o ar Que tá entrando Tá tendo perda Tão tendo aí 90 85% De perda Tá Então Tá validado aqui O barulho vindo Daqui E um pouco também Da frente Escutando os barulhos Vindo daqui Então Tá bem Bem ruim até De descobrir O que que tá acontecendo Aqui nesse motor Tá Vamos lá Vamos validar o teste Nos demais cilindros Aí Cilindro número dois Também Sem segurar lá embaixo Na chave Quase 60% 58% De perda Tá Também condizente Com a compressão A compressão tava menos Pior aqui no cilindro dois Vamos lá no cilindro três Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma